Olá, bom dia. São 8 horas e 57 minutos. Esse é o Justiça Agora. Hoje tem sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem discutir a competência da justiça militar para julgar crime militar cometidos por civis. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que vai acompanhar a sessão e traz agora os detalhes para a gente. Olá, Evne, bom dia para você. Oi, Rafaela, bom dia. Olha, de ontem para hoje a gente teve uma pequena mudança na pauta do Plenário do Supremo. Esta manhã vai ser dedicada exclusivamente a julgar as listas de processos dos ministros, que são aquelas ações que podem ser analisadas mais rapidamente. A maior parte de processos, enfim, de leis que supostamente violam a Constituição Federal. A sessão plenária vai começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E se você quiser acompanhar, é só ficar ligadinho aqui na TV Justiça ou então acessar o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Daqui a pouco eu volto com mais informações no Direto do Plenário, Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a legalidade da operação de busca e apreensão realizada no mês passado no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. O ministro encaminhou o ofício em resposta ao pedido de esclarecimento feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Segundo Barroso, a Polícia Federal encontrou uma quantidade impressionante de indícios de irregularidades contra o senador. O ministro rebateu alegações de que a busca atentou contra a separação dos poderes e afirmou que é para preservar a dignidade da política e do poder legislativo que em certas situações extremas será legítima a interferência excepcional do poder judiciário. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo começou a julgar o caso do governador do estado, João Dória. Ele é acusado de gastos irregulares quando era prefeito da capital paulista. O julgamento foi suspenso por pedido de vista, ou seja, quando os magistrados pedem mais tempo para analisar o processo. De acordo com a denúncia, Dória, enquanto foi prefeito da capital paulista, gastou com publicidade em ano eleitoral mais do que previsto em lei. O Ministério Público pede que o atual governador de São Paulo seja condenado à inelegibilidade por oito anos. E o Justiça Agora termina aqui. A gente tem um novo encontro logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho